Depois de algumas tentativas sem sucesso, eu consegui fazer esse display funcionar. Utilizei essa biblioteca do Arduino. Com algumas modificações. Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. E a pinagem que eu utilizei para que ela funcione. Foi um pouquinho chato. Porque a única referência que a gente tem está em russo. Eu vou mandar compilar aqui. E vamos ver que ela vai realmente funcionar. Estamos aqui compilando. A biblioteca Graph Test. Mandou para o Arduino. E vamos ver aqui o nosso display. E o truque que foi utilizado é esse daqui. Eu vou deixar essa linha na descrição. E uma outra coisa que a gente vai ter que alterar é o contraste. Contraste a gente vai colocar na linha do setup. E agora vamos para a pinagem do nosso Arduino. Para poder mostrar para vocês qual foi a ligação que foi feita. Eu fiz esse jamper aqui. E as cores utilizadas são essas daqui. Eu vou mostrar aqui também a explicação pino a pino. Vou bater uma foto aqui para vocês. Para quem quiser copiar. Mas esse daqui é o meu saldo do Arduino. Ele não é a pinagem correta do Arduino. Mas utilizo as mesmas pinagens. E todas as configurações usadas aqui eu vou deixar na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir. E fiquem todos com Deus. Bye bye. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.